Bem-vindos ao Vejo Barbário, para um book haul um pouco diferente. Bom, esse aqui é o book haul de novembro de 2022, e a gente tem os livros recebidos por editoras antes de eu ir para a Flip, tem o que eu comprei na festa do livro da USP, tem o que eu trouxe da Flip e tem as caixas que chegaram enquanto eu estava fora. Eu vou começar com o unboxing, que eu sei que vocês gostam muito, depois eu vou mostrar o que chegou na Flip e depois, por último, o que já tinha chego antes e o que eu comprei na USP. Eu não sei se vai ficar muito, muito confuso, mas espero que não. O primeiro livro que eu estou pegando aqui, e eu já aviso que geralmente eu organizo, hoje eu não organizei nada, é o lançamento da Virginia Grando, que foi enviado por ela própria, que chama Amores Ruins, e tem essa capa bem bonita. Aqui atrás é o seguinte, o amor é fácil, difíceis são os relacionamentos. Amores Ruins, o novo livro de Virginia Grando, reúne contos que tratam daquilo de que preferimos não nos lembrar, quando pensamos em relacionamentos. No limite, eles são impossíveis, ou pelo menos carregados de publicações como tudo na vida. Sem romantismos, portanto, Amores Ruins é uma coletânea de contos feitos com uma prosa afiada, na perspectiva de mulheres fortes, sobre o assunto talvez mais profícuo em todas as linguagens artísticas. O amor e seus desencantos. E ele veio aqui, então, autografado, muito querido. Ai, que demais. Vou poder conhecer, então, a literatura da Virginia, que me foi indicada há muito tempo pelo Matheus, do leitor minimalista lá no Instagram, e eu só agora tenho um livro dela em mãos pra poder ler. Vou colocando aqui no cantinho, vamos ver quanto tempo até os gatos começarem a atacar. Essa caixinha aqui é da Boitempo, eu tenho uma suspeita do que seja. Ai, que demais. Ó, já derrubei coisa, já tem gato passando no meio. Mas é que não sei se vocês lembram, mas ano passado a Boitempo mandou um calendário, né? Eu tô achando que mandaram aqui outro, porque tem um espiralzinho igual caderno. E eu só consigo imaginar que seja isso, vamos ver. É isso mesmo. Nossa, tá bem mais bonito que o ano passado já. Então, deixa eu começar pra vocês mostrando ele. Geralmente, a Boitempo vende no próprio site dela, ou às vezes coloca como brinde, sabe? Ah, a partir de tantos por cem, tantos reais em compras, etc. O ano passado não tinha espiralzinho, eu acho. Agora eu tô tentando lembrar. Mas olha só, que bonito. Ele é um calendário de mesa. Calendário 2023, hashtag Leia Marx. E aí as imagens são imagens de revoluções e de movimentos populares que se passam, né? Que são comemoradas naquele mês. Nesse ano que passou, em 2022, o calendário tinha imagens da coleção Marx e Engels, da Boitempo. E esse ano agora são de revoluções. Eu gosto dos dois, mas eu acho que eu gosto mais desse novo. Eu achei que ficou esteticamente mais bonito. Recebi o Febre de Cavalos, que esse aqui é o primeiro romance do Leonardo Padura. E aqui atrás diz assim, 40 anos depois, Leonardo Padura volta à cena do crime. Mas exatamente é 1984, quando finalizou esse primeiro romance, no qual o leitor ouve ecos de Salinger, Capote, Del Passo, Marques e é claro Hemingway. Ou melhor, Nick Adams, o voluntarioso alter ego do Papa enquanto jovem. O protagonista é Andrés, estudante e beisebolista que se apaixona pela ambígua e vertiginosa Cristina. Trata-se de uma história de amor na juventude, de maneira sutil, atrelada a outro famoso alter ego, o detetive Mário Conde. Pra quem não sabe, Mário Conde é um famoso... Tem gato aqui, gente. Mário Conde é um famoso detetive do Padura. E eu nunca li nada, porque eu nunca li as histórias detetivescas do Padura ainda. O que eu li dele são livros paralelos, que são os caramacinhos, né? Febre de Cavalos, capta o nascimento do intimista estilo Padura. Lembra? Você se sente invencível, sugere o narrador. Este cano em Oveide é ainda mais um retrato da sociedade cubana dos anos 80, e desde então não perdi o assombro juvenil, nem a intenção de espreitar a realidade do país pelos olhos da minha geração, diz o autor no prefácio. Para a Padura, nem toda história de amor é só uma história de amor. E essa capa que eu achei bem demais. Vamos lá tentar orquestrar gatos, caixas e etc. E também chegou o livro do Walter Rodney, Como a Europa Subdesenvolveu a África, que tá bem bonito, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aqui a partinha interna, sem perder o marcador. É, já caiu. Mas enfim, eu acho que esse livro é bem autoexplicativo, né? O título dele. Com apresentação de Angela Davis, pós-fácil de A.M. Babu, Orelha de Matheus Gato. E quem é que traduziu esse? Eu não falei do do Padura também, né? A tradução é de C. Regina Candiani, E o do Padura... Gente, agora que eu vi, calma, deixa eu mostrar pra vocês. Gato pra cá. Tem uma cervejinha no comecinho do do Padura, eu amei. E o do Padura, quem foi que traduziu, foi a Monique Stael, que eu acho que é quem traduz os outros dele também. Vou deixar aqui as coisas em cima da mesa mesmo, que aparentemente os gatos estão empolgados com a minha volta. Vamos ver se vai funcionar essa ideia aqui. Aí a próxima caixinha é da DBA. Deixa eu abrir aqui. É Bessie Smith, de Jackie Kay. Uma obra celebratória e formalmente ousada, que mistura rigor acadêmico, autobiografia e licença poética. Essa é uma frase do The Guardian. Bessie Smith foi uma artista sem igual. A imperatriz do blues revolucionou a música e teve uma vida desafiando as normas da sociedade. Sua biografia, portanto, merece ser igualmente audaciosa. A autora, poeta Jackie Kay, adotada por pais escoceses brancos, teve seu letramento racial através das músicas de Bessie. O livro que o leitor tem em mãos não é uma biografia tradicional, que supõe um observador neutro, mas uma carta de amor feita com a perspicácia de uma escritora que não busca atenuar os mistérios e as contradições de uma figura incendiária como Bessie Smith. E a tradução dessa obra aqui é da Stephanie Borges. Então, fica aí essa indicação. Não sei se vocês já conheciam a Bessie Smith. Eu não conhecia, mas eu fiquei muito empolgada pra esse tipo de biografia, que me lembrou um pouco o que o Manuel Carreri faz, né? Porque ele, quando faz a biografia tanto do Dick quanto do Limonove, que eu já resenhei aqui ambas, ele se coloca muito no que tá dizendo. Então, acaba que a gente conhece muito do biógrafo também, né? E por que o interesse do biógrafo não biografado. Essa caixa que eu tô abrindo aqui é uma caixa da Dublinense. Eu acho, inclusive, que tem duas. Vamos ver o que chegou aqui da Dublinense. Aham! Ok, essa caixa aqui da Dublinense não é um do lançamento, mas sim do livro que a gente vai ler em dezembro pro nosso Clube Duble. Então, pra quem não conhece, o Clube Duble é um clube que eu medio pra Dublinense, em que todo mês a gente lê um livro que é votado ali interno pelos participantes, nos encontros anteriores, inclusive. E aí a gente lê um por mês, na penúltima quinta-feira do mês, a gente se encontra pelo Google Meet. E aí você pode encontrar o link do Google Meet ou no meu Instagram ou no da Dublinense no próprio dia do encontro. Completamente de graça, vocês podem ir à vontade. E o livro de dezembro foi O Longe das Aldeias, do autor Robertson Friseiro. É um autor nacional e esse livro conta a história de um jovem de 17 anos que, diante da doença da mãe, decide fazer um passado de mentira e de ilusão a respeito da identidade do pai. As memórias trazidas pela tia percorrem os horrores da guerra. A fuga da aldeia e dos pais, a reconstrução da família e o solo brasileiro, Friseiro concentra a carga dramática da história no que ele tem de mais importante, que é a complexidade do ser humano capaz de matar para criar, de mentir para salvar e te perdoar para seguir em frente. Então, fica aqui essa dica e convite para vocês verem com a gente que dá tempo. Como vocês estão vendo, eu mesma ainda nem comecei. Agora, em dezembro, a gente mudou o encontro para a penúltima quinta-feira, porque senão ficaria muito perto do Natal. Mas, de qualquer forma, a gente escolheu um livro curtinho por isso mesmo. Esse livro aqui é da Amazon. Eu não sei o que é. Talvez seja alguém que tenha me mandado por lista de desejos. Vamos ver. Ah, é um presente. A sua crítica de Neuromancer foi ótima. O seu canal no YouTube é nota mil. Há tempos procurava um canal assim. Um abraço de um seguidor da França. Eu adorei Feliz Ano Velho. Espero que goste. De Alexandre da Silva Cavaltante. Ai, que demais. Muito obrigada, Alexandre. Eu gosto muito do Marcelo Rubens Paiva. Eu já li dele. O Ainda Estou Aqui. Eu não me recordo. Sei que tem resenha aqui no YouTube, mas eu me apaixonei por esse livro. E o Feliz Ano Velho é o livro mais famoso do Marcelo Rubens Paiva. Ele ainda me mandou nessa edição linda. que combina com a minha edição do Ainda Estou Aqui. O Feliz Ano Velho ele vai contar uma história se eu não me engano que é do próprio Marcelo Rubens Paiva. É isso mesmo, ó. Marcelo, um garoto de 20 anos, muitas namoradas, estudante de engenharia agrícola na Unicamp, sobe em uma pedra e mergulha numa lagoa imitando o tio Patinhas. A lagoa é rasa, eles migalham uma vértebra e perdem os movimentos do corpo. Começa ali, naquele mergulho, a história de Feliz Ano Velho, um relato verdadeiro do acidente que deixou o escritor Marcelo Rubens Paiva tetraplético há poucos dias do Natal, de 1979. Então, assim, tem muitos livros do Marcelo Rubens Paiva, ele escreve ficção, mas em especial, antes de eu estar aqui, ele fala sobre o envelhecimento da mãe dele com Alzheimer e sobre as consequências do desaparecimento do pai dele. Então, assim, o pai dele foi desaparecido, né, ele era um deputado da oposição à ditadura na época do militarismo, da ditadura militar no Brasil e é desaparecido. E ele vai falar de coisas que a gente às vezes não pensa, como, por exemplo, se a gente tem uma propriedade no nome de uma pessoa desaparecida, como que a família faz para vender aquela propriedade? Sabe, muitas vezes a pessoa, a família quer vender a propriedade porque não tem mais dinheiro para, por exemplo, bancar um aluguel, para bancar um condomínio. Então, são coisas que a gente realmente acaba não pensando. E aqui, infelizando o velho, ele vai falar do próprio acidente, que também é uma coisa bastante sensível, né? Então, fiquei muito feliz de receber esse livro, ainda mais como agradecimento aqui pelo trabalho que eu faço no YouTube. Eu sempre fico muito grata a todo mundo que comenta, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, assim como a curtida. A quem se inscreve, nesse momento que eu estou gravando, a gente está quase chegando em 10 mil e eu adoraria fazer isso em 2022 para fechar o ano com chave de ouro. Mas eu fico ainda mais feliz com essas pessoas que me escrevem, que me mandam alguns livros, assim, pela lista de desejos, que está sempre na caixa aqui, né, de descrição do vídeo. e também, principalmente, a galera que financia meu trabalho pelo Catarse. Então, você também pode me ajudar em catarse.me barra B de barbárie. Lá você tem diversos tipos de de cortesias, de recompensas para me apoiar a partir de R$8. Chico, vem pra cá. Gato removido com sucesso. Aqui tem contra a caixa da Dolinense. Vamos ver o que nos espera. Nossa, esse livro, essa caixa aqui, ela vai vir repetida, porque eu acabei pegando esses livros lá no... da Flip. Mas talvez seja bom, porque daí eu faço sorteio, passo adiante, que são dois lançamentos da Dolinense. Esse aqui, o A Sorridão da Manhã, do Henrique Schneider. Eu fiz a mesa na Flip de lançamento dele. O Schneider, ele está fazendo um projeto de três livros sobre a estradura militar. O primeiro deles é o 70, o segundo, A Sorridão da Manhã. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre um jovem que ele é membro do movimento estudantil, mas ele não é aquele grande líder do movimento. Ele é só um cara que está ali, um pouco menos envolvido na parada, mas ele acaba por ser visado e ele precisa fugir do país. Ele vai conseguir a carona de um amigo que não tem nenhum envolvimento com política para poder dirigir pelo país sem ser parado. Fiquei bastante empolgada a ler esse livro. Eu não consegui ler a tempo, a mesa sobre o lançamento foi fechada, pouco tempo antes, e eu combinei com os autores de como a gente ia falar de a escrita do Brasil, da sua história, da sua ditadura, que eu ia fazer as perguntas voltadas para isso e eles dariam conta de falar dos livros, até porque o outro livro do Sérgio Tavares nem lançado foi. E o outro é esse aqui, Moçambique com Zé de Zarolho, do Manuel Mutimucuio, que é um autor moçambicano. A brisa é o seguinte, eu fui confirmar porque vai que ele não é moçambicano, mas escreve sobre Moçambique. E esse livro vai contar a história de um país, que é Moçambique, que tem ali a língua oficial como português, mas é diferente do Brasil, porque no Brasil a gente não tem outra língua que dispute de igual para igual. Enquanto em Moçambique eles têm umas línguas nativas que são tão ou mais faladas que o português em algumas regiões, né? Então existe essa disputa. O que acontece é que eles decidem por uma questão financeira que o país não vai mais falar inglês, não vai falar mais português, vai falar inglês, porque é a língua dos grandes capitalistas e isso vai fazer com que eles ganhem dinheiro. E aí o livro vai explorar o que acontece com aqueles que não falam a linguagem do poder, seja ela objetivamente uma linguagem, uma língua, ou outros acessos. Eu achei muito professor esse livro e eu quero muito ler ele porque, cara, eu já gosto muito de literatura africana, de ler esse tipo de parada e aí ainda um livrinho curtinho e com essa proposta tão forte me chamou muito a atenção. agora vieram dois pacotinhos que quem me enviou é a Ana Santos. A Ana é uma apoiadora aqui do canal, a do Catarse, inscrita, sempre comenta e ela me manda vez ou outra livros que ela vê que estão na minha lista de desejos e que ela está se desfazendo porque ela não mantém uma biblioteca muito extensa. Ela me mandou esse aqui, Reflexo, O Mundo que Habita em Nós, Reflexões Filosóficas e Literárias para Tempos Intensos da Liliane Prata. Eu sigo a Lili aqui no YouTube, não tinha esse livro dela publicado pelo instante, acho que o nome também é bem auto-explicativo, mas com certeza a gente vai aproveitar essas reflexões. Os Tais Caquinhos da Natércia Pontes. Esse aqui eu vi bastante falar quando lançou, mas eu já não me lembro sobre o que ele fala. Aqui diz Um romance poderoso e áspero sobre uma família, um apartamento caótico e as dolorosas revelações da adolescência. Ana Tércia é uma autora de Fortaleza que mora em São Paulo e já tinha publicado Copacabana Dreams em 2012 pela COSAC, que foi finalista do Jabuti. Então desde então ela estava sem publicar. Depois, O Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja da Eliane Alves Cruz, publicado pela Palas. A Eliane que recentemente ganhou o Jabuti por seu livro de contos A Vestida. Eu pude ver ela duas vezes desde que ela ganhou o Jabuti. Lá na Flip ela estava numa mesa muito massa com o Carlos Eduardo Pereira com a Stephanie Borges não, com a Juliana Borges. E depois eu vi ela num evento lá no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro com a Saidia Hartman e com a Yasmin de mediadora que é uma jornalista incrível, não esqueço o nome dela. Mas assim, eu nunca tinha visto alguém como mediadora ser aplaudida pela pergunta. Então vocês imaginam como não foi potente esse encontro. E ela me mandou um conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse é o tipo de livro que as pessoas não acreditam que eu ainda não li porque ele tem tudo a ver comigo. Eu quero muito ler, mas eu tenho uma dificuldade muito grande realmente de ler livros que estão no hype. Então quando as pessoas falam muito não é nem que eu não quero participar. Mas é que eu enjoo do livro só de ficar ouvindo falar. E aí eu sei que se eu for de fato ler eu vou gostar menos do que eu deveria. Então eu deixo passar. Vamos lá. A próxima caixinha que a Ana me mandou tem Pequenas Epifanias do Caio Fernando Abreu. Esse livro aqui é de contos? Não, né? Ele é um livro de crônicas. Faz sentido porque eu dei um livro de contos e esse aqui não está incluso. Eu adoro essas edições da Nova Fronteira. Esse era um livro do Caio que eu não tinha ainda, não li as crônicas dele, mas preciso. Ela também me enviou da coleção Outra Língua O Corpo em que Nasci da Guadalupe Netel. Ele aqui tem tradução do Ronaldo Bressani e conta a história de séries de autores ah não, que fala sobre a sobre a série Outra Língua. Inspirado na infância da autora O Corpo em que Nasci conta a história de uma menina que nasceu com uma deficiência no olho. Uma mancha que borra que ela enxerga à sua volta. Mais que isso. Imprime nas coisas, nos outros, nas experiências, as digitais e seu próprio corpo estranho e marginal. Quem gosta muito desse livro é a Jaskamato. Então eu quero muito ler. Ela me enviou também Sobre os Gatos da Doris Lessing. Essa autora aqui é ganhadora do Nobel que a gente fala tão pouco. Ela nasceu na Pérsia, mas ela é considerada uma autora inglesa, né? Porque escreve em língua inglesa e acho que o título também dá conta. Caramba, esse livro aqui eu nem sabia que tinha no Brasil. As Andorinhas da Paulina Chiziani publicado pela Nandiala. Aqui não tem uma... A escritora Chope, filha de um alfaiate de esquina e de uma camponesa dona de casa, usa seu poder de contadora de histórias para partilhar o percurso de três personalidades, desafiando o leitor a um embate sobre o passado e presente de Moçambique. Olha aí, Moçambique mais uma vez aqui. E assim, interessante, né? Eu não sabia que esse livro tinha sido publicado no Brasil, pelo que eu vi a publicação anterior ao prêmio que ela ganhou recentemente, só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando, tipo, precisava ela ganhar prêmios para ser publicado no Brasil, né? Faz anos que a Dubinense publicou O Alec Canta Perdiz e o próprio Uniquete, que era o livro mais famoso dela, estava fora circulação até entrar para o vestibular. Então isso faz a gente pensar o mercado brasileiro, né? E ela me deu também, na coleção Outra Língua, o Boxeador Polaco do Eduardo Ralfon, com tradução do Cherchenesky. É um livro desse autor que eu adorei conhecer esse ano e que vai contar da história da vida dele, né? O avô dele era um boxeador polaco, isso está presente em Luto e aí agora eu espero aprofundar, conhecer um pouco mais tanto nesse livro quanto no Cancion que saiu pela Bundarel que está publicando as obras do Ralfon, esse autor guatemalteco pelo qual eu me apaixonei já. O próximo livro é uma caixa bem gordinha da Record. E aí aqui é o Very Important Book que eles mandam o livro antes de... está pronto exatamente. Então vamos ver. Ah, são os novos livros do Drummond. Então, ó, veio com postais. Deixa aqui. Veio com marcador. Lê Drummond, Viva Drummond, Sinta Drummond. e os livros que vieram são O Gato Solteiro e Outros Bichos que eu amei essa capa cheia de gatinhos. Eu sinto que ele é um livro mais estreitinho que vocês estão vendo. Ah, em colação até os próprios do Drummond. Está vendo que tem uma filetinha a menos? E esse livro é um livro do quê? De contos? É poesia. Que demais. E ele é todo ilustrado por dentro. Deixa eu tentar pegar um aqui pra vocês verem. Tem umas ilustrações em preto, assim. Você não vai derrubar meu estilete, Chico. Chegou também A Rosa do Povo, do Drummond. Esse livro aqui, eu confesso que foi um livro que eu li e que eu não consegui acessar o que as pessoas acessam nele. Eu achei ele meio chatinho, mas eu sei que ele é um dos livros mais renomados do Drummond e eu quero voltar nele um dia mais pra frente com mais bagagem pra poder fazer essa leitura. E quando é dia de futebol, ou seja, estamos muito bem temáticos porque estamos no meio da Copa do Mundo. Gostei muito dessa capa também. E esse aqui, eu acho que não é poesia. Esse aqui tem post-fato do Pelé, bicho. Não estava esperando, não. Esse aqui é livro de poesia também, caramba. Nossa, o Drummond? Tem muitos livros de fato, né? Gostei mais dessa segunda leva de capas aqui do Drummond. E esse aqui é o As Impurezas do Branco. Eu achei bem legal como eles fizeram esse projeto gráfico com post-fato da Bruna Lombardi. Também é de poesias. Massa demais. Obrigada, Record. Olha que gracinha. As cabecinhas, as carinhas do Drummond. Eu acho muito fofo. Deixa eu colocar aqui pro lado. E a última caixa, o último unboxing que a gente vai fazer é da Companhia das Letras. É uma caixinha maior. A Companhia das Letras ficou um tempo sem mandar livro. E aí eles deram uma compensada porque eles já tinham me mandado antes uma leva e eu já recebi uma manda fiscal de outra caixa que vai chegar deles. Então, eles estão correndo atrás do atraso aí com o time de leitores. Vamos ver o que chegou por aqui. Deixa eu empilhar. meu Deus. Essa caixa aqui eu vou jogar para os gatos para ver se eles se distraem um pouco. O primeiro é Gramática Expositiva do Chão do Manuel de Barros. É um livro de poesias escrito hora em verso, hora em prosa poética. Publicado em 69. tem umas imagens fotos dele aqui dentro não tem muito mais o que dizer poesia tem essa desvantagem na apresentação. Recebi também dia 1 do Tiago Camelo vamos lá um retrato vertiginoso e emocionante do luto e depressão ao descrever um episódio aterrador que transformará em definitivo a vida das pessoas ao seu redor o narrador desse livro investiga as ambivalências dos laços equilibrados entre a beleza e a fragilidade. Vamos ver Tiago Camelo nasceu em 83 no Rio de Janeiro é jornalista eu não conhecia eu já ouvia falar desse livro mas eu não sabia do que se tratava não conhecia o Tiago mas agora que chegou aqui pela Companhia das Letras a gente tem a oportunidade de conhecer começar a colocar o plástico no bolso senão daqui a pouco os gatos estão comendo todos os shrinks chegou também o novo livro da Natália Ginsberg A Cidade e a Casa a última tradução feita pela Companhia das Letras da autora italiana cuja obra não li nada e esse aqui é sobre tá na contracapa ao emular as vozes de diferentes personagens que contam por meio de cartas histórias de amizade amor e perdas na Itália da virada do século 70 dos anos 70 para os anos 80 A Cidade e a Casa traz o estilo inconfundível de Ginsberg sua mescla de simplicidade profundidade esperes e beleza capaz de extrair das miudezas do dia a dia um profundo sentido humano tradução e pós-fácil de Ara Machado Pinheiro com capa de Luiz Borgoá eu não sei como é que fala mas acho que todas as capas da Natália são dela agora esse aqui que nem o nome eu sei falar vamos lá Satanitanico Satanitanico do Laszlo Krasakorta vamos ver esse aqui é uma tradução do húngaro de Paulo Schiller e do que trata esse livro publicado na Hungria em 85 Satan Tangó é um romance monstruoso a ação se concentra na chegada de certo homem misterioso que pode ser um profeta ou vigarista ou o próprio demônio há uma aldeia húngara investada de bêbados aranhas casas e ruínas destinos fracassados e onde a chuva não para de cair tinha muita gente falando desse livro quando a companhia mandou a nota fiscal então acho promissor chegou também aqui da Andéa do Fuego o relançamento finalmente de Os Malaquias que é o livro com o qual ela ganhou o prêmio Ordeiros de Saramago ela é uma das pouquíssimas mulheres que ganhou o prêmio e eu também pude ver a mesa dela lá na Flip com o Tony do Literatone na estante virtual e a capa dele tá lindíssima aqui atrás diz o seguinte um gato esticou as pernas as paredes se retezaram a prisão do ar achatou os corpos contra o colchão a casa inteira se acendeu e apagou uma lâmpada no meio do vale o trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra debaixo da construção a terra de carga negativa recebeu raio positivo de uma nuvem vertical as cargas invisíveis se encontram na casa dos Malaquias o coração do casal fazia a sístole o momento em que a horta se fecha com a via contraída a descarga não pôde atravessá-los e aterrar-se na passagem do raio pai e mãe inspiraram o músculo cardíaco recebeu o abal sem escoamento o clarão aqueceu o sangue em níveis solares e pôs-se a queimar toda a árvore circulatória um incêndio interno que fez o coração do cavalo que corre por si terminar a corrida em Donana e Adolfo bom livro curtinho muito bem recomendado além de ter ganhado Saramago o Humberto do primeira prateleira e a Luana da administração coletiva me falam desse livro desde que eu me conheço por gente neste booktube então a gente tem que levar em consideração as indicações dos amigos que são mais especialistas que a gente né e chegou também o novo livro de poesias da Cida Pedrosa que ganhou com o livro dela anterior o Jabuti de poesia Araras Vermelhas esse aqui então essa capa que eu achei belíssima não tem muito o que falar sobre poesia como eu já disse mas aqui tá dizendo que é um poema longo né então provavelmente é um poema que dura todas essas páginas são quantas? 140 a autora é do sertão de Pernambuco sempre bom reforçar quando a gente tem autoras fora do eixo Rio São Paulo né autoras e autores mais um de poesia o que tem de poesia aqui não é brincadeira hein bicho minha estante de poesia tá crescendo muito intimamente fico muito feliz por isso mais uma das obras do Fernando Pessoa que a companhia tá relançando agora com essas capas que eu achei belíssimas esse aqui é a poesia completa de Ricardo Reis né eles tão mandando pelos heterônimos eu tô achando ótimo isso tem um projeto gráfico muito bonito interno vamos lá com quantos anos a Bárbara vai descobrir o seu heterônimo favorito de Fernando Pessoa né e aqui eu recebi também o manto da noite da Carola Saavedra mas como já havia recebido da própria Carola eu não vou tirar do plástico porque daí eu consigo passar adiante ele sem macular de alguma forma deixar ele mais protegidinho tá certo bom pra concluir pra concluir veio também junto esse cartão de Natal da Companhia das Letras super fofinho agora temos os livros que eu trouxe da Flip vamos lá esse aqui não foi trazido foi emprestado primeiro os que eu estou lendo já então Sou Uma Tola por Se Querer da argentina Camila Sossavidjara eu fui convidada a fazer a mesa com ela lá na Blux Botafogo era pra ela ter tido uma agenda de dois outros encontros na Livraria Janela e depois na Mega Fauna mas acabou que ela testou positivo pra Covid se não me engano e aí cancelaram então as agendas dela e acabou que o meu papo com ela foi o último aqui no Brasil infelizmente mais pessoas precisavam ouvir essa mulher e eu acho que eu até gosto mais desse livro de contos do que do próprio Parque das Irmãs Magníficas que eu já resenhei aqui aqui os contos vão girar em torno de travestilidades de questões de identidade de questões de prostituição mas todos eles trazem personagens diferentes alguns se conectam inclusive o primeiro conto ele termina no começo do Parque das Irmãs Magníficas o que eu acho incrível mas ao mesmo tempo tem outros personagens que não são exatamente essa mesma Camila que ela apresenta no parque eu comprei quando eu fui visitar a Travessa Botafogo porque eu fiz lá um tour pelas livrarias no Rio esse livro aqui Discurso de Salvador Allende A Revolução Desarmada foi publicado pelo UPU como o próprio título diz ele vai trazer aqui os discursos selecionados durante o governo do Allende mas eu só li o prefácio que é escrito pelo atual presidente chileno o Gabriel Boric ele foi super querido nessa abertura Estou lendo também ganhei do próprio autor lá na Flip Otávio Campos Tatear os destroços depois do acidente o Otávio é o editor da editora Macon que é uma editora que aos poucos eu venho descobrindo o catálogo e esse aqui é o livro dele se não me engano de estreia na poesia eu estou bem no comecinho na página 45 e o livro tem chega às suas 90 páginas então na verdade eu estou na metade mas ele parece pouco eu gosto muito do objeto que o Otávio brinca ele vai explorar vídeos no Youtube no X Vídeos na verdade que são vídeos que não são necessariamente de sexo mas por exemplo de assassinatos e o assunto é muito interessante mas uma coisa que eu não tenho muita afinidade é a poesia que é muito narrativa então é uma coisa que eu sempre me questiono do porquê da escolha do gênero poesia e não da prosa e é uma escolha que o Otávio faz aqui mas ainda vou desenvolver aí a leitura pra poder ter uma opinião final encontrei lá na Flip e depois a gente conversou a respeito o autor Hugo Pascottini Pernet ele me deu seus dois livros aqui lançados o primeiro deles é o Diário de um Presidente As Aventuras de Jair na Ilha de Dilma e o outro se chama Lembranças das Drogas que Me Mataram são dois livros que são uma trilogia que não necessariamente precisa servir em sequência eu encontrei com ele lá na Casa do Estante Virtual na Flip e depois ele acabou por combinar comigo de me encontrar na Blux no dia da Camila pra poder me dar os livros porque lá na Flip ele tava sem edições do livro dele então assim eu vou ler com muito carinho eu gostei muito dos nossos encontros foi muito legal poder manter esse contato também meio longo prazo aí aqui tem alguns livros que eu levei pra autografar Copenau eu não consegui porque testou positivo para a Covid Bruno Ribeiro eu vi a mesa dele mas a mesa atrasou e a minha mesa era em seguida não peguei autógrafo e um que eu peguei autógrafo mas eu vou deixar pra depois porque não tá com o outro aqui levei também o segundo da Camila Sossifidiaga o primeiro aqui mas levei dois esse aqui eu também peguei autógrafo então foi massa e lá na Flip lá na Casa Para Todos que tem seis editoras independentes eu conheci o Júlio e a Carla da editora e mãe editorial assim como a filha deles a Isis super querida e eles me deram três livros na verdade eles me deram um que eles queriam que eu lesse e eu escolhi dois os que eu escolhi então são E Eu Não Sou Uma Mulher a narrativa de Sojourner Truth a Sojourner ela é uma mulher que é considerada uma abolicionista que seria assim entre as primeiras mulheres que falaram de interseccionalidade ela é sempre utilizada em livros que vão debater esse conceito criado pela Kimberly Crenshaw ou pelo menos cunhado por ela só que ela era uma mulher analfabeta e o que a gente tem é que ela tinha se não me engano uma vizinha que escuta suas memórias e escreve seu livro e esse é o livro da Sojourner então a gente vai aprender um pouquinho mais aqui eu tô bem curiosa porque eu também tava num evento com a Saidiya que eu comentei e a Saidiya disse que essa frase Eu Não Sou Uma Mulher ela é uma frase apócrifa da Sojourner então eu quero ver se esse livro de alguma forma vai falar disso depois eu peguei The Stonewall Minha Vida Lésbica da Mary Casal esse livro aqui ele recebeu uma nova capa pela pela editora Iman e ele vai contar a história dessa mulher que é a Mary Casal que é a mulher que se não me engano é francesa e que vai conseguir um casamento lésbico entre duas mulheres mas no caso até onde eu sei as duas eram lésbicas mesmo 100 anos antes da possibilidade de se casar oficialmente entre mulheres na França então ela dá um gato no sistema eu achei isso muito provocativo muito incrível queria até reforçar que a Iman Editorial tem esse selo essa coleção que chama Meia Azul na qual os dois livros que eu mostrei pertencem e essa coleção ela vai publicar mulheres que de alguma forma se anteciparam aos debates na sua época e reivindicaram seus espaços na sociedade e aí o livro que eles me indicaram foi esse aqui As Impacientes da Jaya Madu Amal que ganhou o prêmio Goncourt da Lissan e que conta a história de três mulheres três destinos emaranhados Râmula adolescente foi arrancada de seu amor e dos estudos para tornar-se para a conveniência da familiar a segunda esposa de um homem mais velho Safira a primeira esposa relegada desespera se ao ver seu marido e sua posição ameaçadas pela jovem com a esposa melhor sorte não teve Rindou a doce jovem meia-irmã de Râmula forçada a se casar com o primo alcoólatra que a humilha e espanca então bom ele vai falar sobre essa ideia de submissão que a gente tem não só em religiões orientais digamos assim mas também no cristianismo a gente só finge que a gente superou isso em alguns aspectos mas aqui eu achei muito interessante poder conhecer a prosa dessa autora que é camaronesa e ganhou esse prêmio na França eu comprei esse livro aqui ninhos e revides estéticas e fundamentos lábios e jogo de corpo eu li e já resenhei aqui no canal os dois livros anteriores do Alanda Rosa que é o Reza de Mãe e o Zumbi Assombra Quem e eu simplesmente adorei esses dois livros eu fiquei profundamente ateada que foi um livro dos vídeos que eu postei da Felipe foi um vídeo com menos engajamento então eu peço que vocês assistam porque vocês merecem muito conhecer a autoria do Alanda Rosa e esse aqui é o lançamento que ele fez lá na Casa Para Todos eu fui na mesa com ele eu peguei autógrafo ele tem uma letrinha muito delicada muito querido e também foi super atencioso comigo quando a gente conversou esse livro aqui ele então organiza os textos que o Alanda Rosa publicou em revistas jornais etc então a gente consegue ler a sua obra e crítica ele até citou alguns filmes e coisas que ele vai citar conversar vai debater mas é claro que na Flip eu esgotei o meu cérebro e nem tudo está funcionando comprei na Flip Canção de Ninari Menino Grande da Conceição Evaristo esse livro aqui a Conceição tinha divulgado há um tempo mas eu nunca tinha achado para comprar e aí na Flip eu fiquei sabendo que ela iria autografar os livros mas aí ela também não podia não porque ela estava com Covid mas pelo risco de pegar Covid e mesmo assim eu fiz questão de ir lá acho que se eu não me engano eu comprei na livraria Muvuca e comprei com preço cheio porque é o único livro publicado da Conceição que eu não li então a gente vai não deixar esse débito passar participei também do lançamento como assistindo o lançamento do Tadeu Rodrigues depois que as luzes se apagam publicado pela editora Nossa o Tadeu é publicar o livro dele antes da pandemia e aconteceu de ser impossibilitado por motivos óbvios também peguei meu autógrafo aqui e ele acabou deixando para lançar agora na Flip foi se não me engano a primeira mesa que eu vi lá com Marcelino Freire foi uma delícia de assistir esse livro vai contar a história de um garoto que é PCD e que vai criar uma amizade com o porteiro do prédio que é esse palhaço eu estou bem curiosa para ver como o Tadeu desenvolve essas personagens esse livro é publicado pelo selo NOS Edite que é um selo que a NOS criou que publica todos os ganhadores de um concurso interno então o Marcelino Freire ele dá uma como chama ele dá um curso de escrita lá e aí quem ganha o melhor livro escrito durante esse curso de escrita é publicado pela NOS a primeira pessoa a ganhar foi a Aline Bacon o Peço do Pássaro Morto a segunda foi a Mariana Salomon Carrara como se Deus me chamar não vou e agora a gente tem o Tadeu depois que as luzes se apaguem vamos ver que a herança do Tadeu está pesadona vamos ver se ele corresponde eu levei o lugar também para autografar da Anier No mas eu fiquei com preguiça porque sabia que pouca gente ia ter autografado que eu ia ter que chegar três horas antes e preferi aproveitar o evento do que pegar esse autógrafo ganhei da querida Gil Marins que ficou lá na minha casa da Flip o Carne de Luta da Jéssica Regina há algum tempo eu perguntei lá no Instagram quais poetas negros as pessoas me recomendavam saindo do mainstream e ela me indicou a Jéssica que é publicada aqui pela editora Libertinagem só que eu não consegui comprar e ela conhece ela tem contato com a Jéssica então ela falou eu vou te levar de presente e assim ela fez no dia que eu cheguei eu ganhei de presente dela foi muito querida e eu estou muito ansiosa para conhecer essa poeta que eu não conhecia nem de nome mas a qual agora eu tenho o livro eu recebi da editora Relicário dois livros que eu queria muito o primeiro deles eu estou esperando há anos por esse lançamento que é da Mariana Henrique La Hermana Menor A Hermana Menor um retrato de Silvina Ocampo é mais um livro da coleção Nosotras que elas publicam autoras argentinas então esse aqui provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler eu sou enlouquecida pela Silvina Ocampo e a Mariana Henrique falando dela deve ser ainda mais encantador então estou bem ansiosa para essa leitura e uma autora que vendeu muito lá na Flip que a galera estava enlouquecida que é a Bessorra com o seu livro Os Órfãos tem tradução da Adriana Lisboa aqui diz o seguinte 1948 Bárbara e Wolfgang Schultz gêmeos nascidos na Alemanha tem oito anos a segunda guerra mundial terminou há pouco e como muitas crianças alemãs os irmãos são órfãos eles foram escolhidos junto a outras oitenta e uma crianças para participar de um programa de caridade cuja missão era oferecê-los para adoção a casais brancos que vivem na África do Sul a organização responsável de tendências pro-nazistas quer dar sangue novo e segundo eles puro aos africâneres sul-africanos brancos descendentes dos colonos europeus então assim pesado pesadíssimo a mesa da Bessorra foi com a Thammy do Literatammy mas eu não consegui ver inteira eu só vi parcialmente e mesmo assim eu já fiquei super empolgada para ler eu também acabei comprando aqui lá na livraria na Nordra 20 no Rio de Janeiro o jovem da Anir No esse livro aqui é um conto bem pequenininho cheio de fotos sim numa sentada a gente lê mas era o último livro que faltava na minha coleção da Anir No e como eu já estourei os meus pedidos da fósforo esse ano e eu queria lê-lo eu aproveitei para pegar por lá e também apoiar uma editora uma editora e uma livraria também acabei comprando lá no Museu da Manhã esse livro aqui Vidas Rebeldes Belos Experimentos Histórias Íntimas de Meninas Negras e Sordeiras Mulheres e Crinqueiras e Queers Radicais porque eu vi a mesa da Saídia Hartmann e quis pegar o autógrafo dela então está aqui autografado esse ainda vou na mesa da Saídia aqui em São Paulo pegar o meu autógrafo e perder a mãe que eu não li dela da Saídia eu só li o texto que ela escreve sobre o texto do Bois publicado pela Fósforo também chama O Cometa mais O Fim da Supremacia Branca se eu não me engano aí O Fim da Supremacia Branca é dela aí eu vi o caderninho aí aqui também esse livro aqui eu não ganhei na Flip mas eu levei ele para Flip porque eu recebi ele da Relicário é o Moderato Cantabile é o novo livro da Marguerri Dura na coleção Marguerri Dura tem tradução da Adriana Lisboa também e esse livro aqui ele vai contar a história de uma criança teimosa que tem uma mãe que o ama muito sabe aquela expressão autêntica de província a criança aprendendo a tocar piano e uma mulher vai dar um berro isso vai mudar completamente a música que vem sendo tocada naquela casa né então tem essa questão bem metalinguística do enredo com a obra e esse livro aqui é o terceiro da coleção eu já li os outros dois inclusive eu li o Hiroshima Monamur há pouco tempo deve sair resenha em breve dele porque eu mediei uma mesa sobre Marguerri Dura lá na Relicário né lá na Casa Para Todos e aí eu não consegui ler o Moderato Cantabile mas bom a gente já teve muitos papos sobre a Marguerri Dura então eu dei conta acredito o pessoal gostou levei para autografar o meu cachorro velho e cartas para minha mãe e consegui meus autógrafos também a Teresa Cárdenas é uma queridíssima ela me deu super atenção para cada pessoa na fila eu fiquei impressionada assim com a disposição dela de estar lá e foi ótimo conhecer essa autora cubana recentemente a Palas lançou o Alon Baba então vamos ver se eu leio ele em breve encontrei por lá a Salma Soria que me segue aqui não sei se no Youtube ou no Instagram mas ela me encontrou por lá e ela decidiu me dar o romance dela muitas roupas aqui eu achei muito interessante porque são diversos textos que refletem sobre peças de roupas só que a ideia é reivindicar um feminino por trás da roupa que não seja esse feminino marcado pela pressão da moda ou violentado pelas forças né das imposições da moda digamos assim então eu achei bem interessante bem promissor o livro aí aqui bom temos a Solitão da Manhã que eu também trouxe de lá no meio da rua fui abordada pela Carla Gerson que escreveu O Som do Tapa esse livro aqui eu já tinha visto algumas pessoas falarem inclusive quando eu encontrei a Carla eu tava com a Catarina do Um Canto Todo Meu e ela já leu indicou muitos e falou nossa leia é muito bom e esse livro é um livro de contos e o livro que dá título a coletânea deixa claro o estilo da autora sua escrita direta envolvente em contemplamentos e segredos comuns das mulheres estupro violência doméstica perdas maternidade relacionamentos abusivos sobrecarga feminina conflitos familiares sexualidade autoimagem dentre outros assuntos são abordadas com muita intimidade suas personagens femininas são marcantes e abrangem diferentes faixas etárias e classes sociais apresentando uma seleção muito rica de tipos femininos sem nenhuma romantização ao longo dos 28 contos um verdadeiro apanhado sobre o que é ser mulher na sociedade caramba 28 contos curtíssimos né porque são 108 páginas bem curtinhos mesmo poxa massa curiosa pra conhecer que você é da Carla ainda mais depois do carinho que ela me deu lá na Flip também temos aqui como eu disse o Moçambique com os redes da Arolho e eu acabei comprando da Natasha Félix esse zine o primeiro segredo dito a Lázaro a Natasha é autora de um dos livros que eu mais gosto de poesia que é o use o alicate agora pela Macondo ela tava lá numa mesa linda ela, o Otávio Leonardo Piana e o Daniche de Zoguchi assim todos os autores que eu tinha lido eu fiquei ai meu Deus como eu queria estar nessa mesa conversando com essas pessoas mas eu estive ali participei foi muito gostoso tudo isso inclusive tem um destaque lá no Instagram chamado Flip 2022 em que vocês podem ver todos os posts vídeos que eu fiz sobre a Flip e ai eu acabei comprando esse livro porque ela não tem nada novo e ela tava vendendo esse zine lá no dia fiz questão de comprar ainda encontrei ela em outros espaços ainda no Rio de Janeiro que ela também foi pra lá depois então foi uma delícia essa se encontrar uma autora que eu gosto tanto a editora Tabla me deu dois livros o primeiro é O Onze Astros do Mahmoud Darwitch com tradução de Michel Sleiman uma capa bem minimalista e esse aqui é um livro de poesia escrito durante o exílio do poeta em Paris depois de ter passado por Moscou Cairo, Beirute e Tunis O Onze Astros de 92 é um livro impactante da maturidade de Mahmoud Darwitch só completada segundo ele nos anos em que morando em Paris pôde olhar de longe para seu lugar de origem e foi quando o poeta nacional da Palestina se fez também um poeta do mundo eu achei muito bonito isso as moças da Tabla foram muito queridas comigo também lá na Flip então eu vou ler com muito carinho com certeza e aí esse aí foi O Onze Astros foi o que elas me deixaram escolher mas eu pedi para elas me indicarem um e elas me indicaram esse aqui o tumor e eu estou muito curiosa só consegui ver uma parte muito pequena da mesa ele é do Ibrahim Alcone que é um autor da Líbia então assim só para dar uma contextualizada a Tabla é uma editora que publica o Oriente Médio galera sabe olha como a bibliodiversidade no Brasil depende é completamente sustentada pelas editoras independentes e esse livro aqui tem tradução do Mahmoud Jaruj e eu não entendi direito o tema porque esse livro ele é muito eu não sei ele é muito subjetivo nesse livro em que se reconhece a condição de desamparo moderno se está mais desvalido que o homem das cavernas até porque os mensageiros dessa fábula são emissários kafkianos portadores de uma lei que se desconhecem os sentidos a origem e a destinação pois se trata de um mundo sem a garantia de um princípio e razão suficiente é um tipo de livro que ele é misterioso e me encanta porque tem livro misterioso que me incomoda esse não é e elas falaram super bem desse livro então eu estou muito interessada em fazer essa leitura por último mas não importante dos recebidos da Flip eu ganhei do meu amigo maravilhoso Humberto Conzo Jr. As Sete Mortes do meu pai ele publicou pela Mondru é o primeiro livro dele eu estou acompanhando desde sempre desde o começo da pesquisa desse livro com o Humberto falando a respeito dele a edição está velhíssima a Mondru foi super cuidadosa olha só que gatão Humberto eu fiquei muito emocionante nesse momento que a gente pôde acompanhar esse livro se desenvolvendo mesmo que sem ler partes a gente sempre viu o Humberto falando ou o Humberto anotando alguma coisa por causa do livro então é bonito de acompanhar eu estou bem ansiosa para ler o livro do Humberto agora passando aos livros que eu recebi aqui antes de ir para a Flip junto com o livro do Moderato Cantabile eu pedi para a Ricardo me mandar os dois novos da Pizarnik que é O Inferno Musical e Extração da Pedra da Loucura esses dois livros aqui que continuam com a tradução do David Nis como os anteriores da autora eu estou bem ansiosa para ler vocês sabem que eu sou maluca pela Pizarnik eu comprei esse livro aqui antigo do Sófocles com a tradução do Milor esse livro aqui eu estou com um projeto para ele vamos ver se vai dar certo se dá certo em breve ele aparece aqui no canal eu fui também antes de ir para Paratina com o Perifa e eu comprei esse livro aqui a poesia quem vence que é uma antologia de poemas do Islanda 13 ele tem apoio das idade de São Paulo do Capital Cultural então é bem massa ele tem uma linha de autores campeãs é cheio de fotos dos seus participantes então eu achei bem trabalhado esse livro recebi da Darkside este livro aqui Mephisto do Klausman esse livro aqui está no horror clássico terror clássico da Darkside ele é um livro que conta a história dessa figura que é o Mephisto que ele vai ser responsável ali pela criação ele que dá origem a ideia do pacto Mephistotélico que a gente vai ter em Fausto que a gente vai ter em Sertão Veredas que é o pacto fica gostoso também com o pacto fáustico mas a origem de tudo é nesse livro aqui já conversei com uma amiga que começou a ler e disse que é bem complexo mas é nesse terror aqui que eu me encontro mais talvez esse terror classicão ganhei na festa da USP este livro aqui Planta Oração da Carila das Mercê a Carila eu estava lá na Flip só que eu não tinha levado o livro dela aí eu tirei uma foto com ela e com o livro mas eu não peguei autógrafo mas eu estou bem curiosa para poder ler porque eu sigo a Carila no Instagram já há um tempo e eu acho que a forma dela falar já é muito encantadora ela tem muito o que falar e aí pensar que ela escreveu já um livro com esse título com essa potência um livro de contos pela Editora Nós isso me deixou ainda mais empolgada para conhecer ganhei da Dublinense lá na USP também Autor Psicologologista Excelência do Gonçalo Tavares esse aqui é um livro antigo do autor português mas que recebeu capa nova pela Luísa Zardo então eu amei e eu gosto muito do diálogo de abertura desse livro que há alguns anos eu vi o Gonçalo Tavares lendo então eu quero ler em breve ganhei da Editora Moinhos lá na USP também dois livros o Poeta de Pondicherry da Adília Lopes que é uma autora de poesia portuguesa e recebi O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras do Marcos Severo que é um autor nacional que eu tenho em dívida total um autor de melhores títulos da literatura brasileira e que pelo que eu sei esse livro de contos ele tem uma uma cidade que permeia todos eles é tipo a própria Macondo sabe do Severo então eu quero ver como ele faz essa construção ganhei da Aline do arroba ali lendo uns livros este livro aqui Conversas entre Amigos da Sally Rooney eu não li nada dessa autora irlandesa que divide opiniões mas é legal começar por esse que se eu não me engano foi o primeiro que chegou no Brasil ele só tá com uma capa nova aí livros que eu realmente comprei na festa do livro da USP na Bazar do Tempo eu comprei Uma Lei para História a Legalização do Aborto na França que é esse livrinho da Simone Veil comprei também esse livro de poesia Não Diga Que Estamos Mortos do Daneses Mint que é um autor estadunidense sim de Minnesota autor poeta performance e essa tradução é do André Capillet que também tava lá no Flip comprei o Tudo Sobre o Amor Novas Perspectivas da Bell Hooks na editora Elefante é um livro de textos da Bell Hooks que tem essa temática atravessando a Bell Hooks é bastante conhecida por essa ideia de uma política do afeto que eu já fui mais próxima hoje em dia eu tenho algumas críticas mas pra criticar direito eu preciso ler a Bell Hooks então eu comprei o livro e aí eu comprei três quadrinhos na Conrad o primeiro é O Partido dos Panteras Negras que vai contar a história então do Partido dos Panteras Negras como o título já diz comprei também Os Fantasmas de Pinochet que também me parece bem auto-explicativo e o Terra Australis esse aqui ele vai contar a história de dois detestives que chegam na Patagônia pra dar assistência a um caso de assalto ao banco local a interrogaram o amnésico e o único sobrevivente do sangue do episódio imediatamente percebe que há algo errado ele não lembra nem o próprio nome desenha confusos símbolos e repete incessantemente Sul tenho que ir ao Sul então aí ó Latinoamérica o Movimento Negro ainda com o Red e aí tem uns livros que tinham chego aqui de editoras acho que todos eles de editoras vamos ver aqui acompanhando as letras tinha me mandado o Clube dos Anjos Luiz Fernando Veríssimo o Luiz Fernando Veríssimo foi convidado com outros seis autores pra participar da coleção Prazeres Plenos Prazeres se não me engano que é uma coleção que cada autor teria que escrever sobre um pecado capital a Luiz Fernando Veríssimo ficou relegada então o Agula eu já li dessa coleção A Casa dos Budas de Tosos tem resenha aqui no canal mas eu não gostei desse livro acho que ele envelhece muito mal mas o Luiz Fernando Veríssimo é uma história de garotos que vão ali sempre numa tendinha do bairro comer juntos eles crescem se tornam gourmets e eles tem encontros semanais pra fazer essa reunião de gourmets a questão é que começa um deles a morrer envenenado naquela comida então vai ter uma dinâmica de thriller pelo que eu entendi e esse livro foi adaptado pro cinema agora falaram que tá ótimo a adaptação então eu fiquei bastante empolgada de ver veio com ingressos da Vitrine Filmes que eu preciso ver se ainda estão valendo vamos lá também recebi do começo ao fim do Marcelo Rubens Paiva que tá fazendo então dobradinha aqui e esse livro aqui é um livro que conta de um jovem de 18 anos que se apaixona por uma garota que tem uma vida muito diferente da dele e o namoro termina de uma forma abrupta e ele fica naquela coisa meio da juventude de se perguntar o que eu fiz de errado esse livro me parece que ele é mais ficcional do Marcelo Rubens Paiva diferente dos que eu havia comentado antes também recebi essa nova edição de A Morte e A Morte de Quincas Berro d'Água do Jorge Amado é uma coleção que tem um ensaio visual do Marepe prefácio do Tamarveira Júnior e pósfácio do Afonso Romano de Santana ele é um pouquinho mais longo porque tem esse ensaio visual mas é muito bonito essa aqui é uma obra que eu já li e eu creio que bonito que eu tenha resenha aqui no canal se eu tiver vou tentar deixar aqui nos cards recebi também um novo livro de poesias do Paulo Henrique Esbrito fim de verão dele eu não li nada autoral só li as traduções então fico curiosa para ler o autor recebi também Manifesto sobre Nunca Desistir da Bernardine Varisto é um relato dela frio que comovente como diz aqui sobre a trajetória que ela teve e a importância de persistir essa perspectiva de ser uma mulher negra nos Estados Unidos recebi também este livro aqui A Bendita Seja a Filha Criada por Uma Voz em Sua Cabeça da Warsonshire a Warsonshire ela é uma autora de origem somali que vive na Inglaterra e ela colaborou com letras por exemplo do Limonade da Beyoncé eu já tinha lido esse livro antes eu li ele no Kindle e ele é um livro bilíngue de poesia muito bem produzido que eu gostei bastante de conhecer espero falar para vocês dele em breve recebi o Via Ápia do Giovanni Martins quem me conhece sabe que eu amo o Sol na Cabeça já está resenhando aqui faz tempo e o novo do Giovanni me chama muita atenção não levei para Flip porque se eu levasse todo mundo que poderia estar lá eu não ia levar nada na bolsa só livro mas eu tirei uma fotinha com o Giovanni lá para atualizar porque eu já havia encontrado ele e autografado o meu Sol na Cabeça recebi da parceria com a Record o novo livro do Antônio Simas que é o Soneto de Biroz e Poemas de Terreiro que ele lançou e que tem essa estética super balcão de bar mesmo e curiosamente agora na USP agora no Rio de Janeiro eu fui no bar Madrid em que ele sempre está mas eu não o encontrei recebida do Linense Amora da Natália Borges Polesso que foi reeditada nessa capa aqui e que tem novos contos teve mesa da Natália lá na Flip foi uma delícia de ouvir ela falar reencontrar a Natália que é sempre muito querida com seus leitores e finalizando aqui em novembro eu fui convidada para o Happy Hour da Todavia e nesse Happy Hour o convidado da vez era o Ricardo Aleixo então eu peguei o livro dele de poesia pesado demais para a ventania peguei o autógrafo dele aqui também não podia deixar passar batido ué ah tá tá aqui colocando uma página atrás do que eu imaginei e também peguei o novo livro que ele tá lançando pela Todavia que é o Sonhei com o Anjo da Guarda o Rezo da Noite é um livro de memórias então que ele conta desde a sua infância até a mais de idade e que me encantou muito enquanto ele falava porque ele cita alguns episódios que são muito comoventes né e aí eu pedi lá um lançamento recente deles que é o Dentes do Mercksternone como vocês sabem eu já li os três anteriores deles estão todos resenhando aqui no canal Laços, Lições e Assobrações e esse livro aqui ele é o primeiro fora dessa trilogia e também é um livro que se propõe a ser divertido que é uma coisa que eu quero muito ver como o Domenico Starnone vai fazer recebida a autora Camila Lourenço O Percurso da Pedra publicado pela Clara Boia esse livro aqui se eu não me engano é o primeiro livro em prosa dela acho que é isso e aqui diz o seguinte é através de uma trilha sinuosa de autoconhecimento revelada após a leitura de um livro inusitado e uma inesperada reação a ele que Pérola protagonista dessa obra decidiu o mundo da sua vida se eu não me engano a Pérola ela recebe um livro erótico e isso faz ela questionar as questões da relação que ela mantém então tem essa questão também do despertar do feminino né recebi da editora Jandaira em parceria com a editora Incompleta o novo livro da Giovana Ribeiro quando eu li a Giovana Ribeiro ela foi o melhor livro do ano de contas assim pra mim que foi o Terra Frisca da sua tumba esse livro aqui é o 98 Segundos Sem Sombra que é um romance boliviano que foi adaptado pro cinema em 2021 então assim só mais motivos pra querer ler e a edição tá belíssima tá super bem cuidado a galera realmente caprichou deixa eu fazer assim pra vocês verem mais de perto e por último mas não menos importante eu comprei na Feira Miolos antes da USP Love Story que é esse quadrinho do Lobo com o Frazão publicado pela Brasa editora eu tive o prazer de conhecer um dos editores da Brasa que também é autor da casa autor de Break Story agora me fugi o nome dele foi super querido tô louca pra ler o Break Story também desde aquele dia só não trouxe porque ficaria realmente apertado financeiramente pra mim e o Love Story eu já conhecia quando eu vi o Love Story na banca eu fui pra comprar o Love Story entendeu diferente do Break Story que eu acabei conhecendo lá então eu acabei priorizando esse livro aqui vai contar a história de um policial que tem um relacionamento sério com uma travesti e aí a gente vai ter toda essa questão de segurança pública de preconceitos dando vazão um ao outro pra que essa história continue ou não bom gente esse book haul ficou gigantesco né temos mais de uma hora de bruto vamos ver aí como que a gente faz pra dar conta desse material mas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscrevam no canal que eu não abalhei com o meu rosto vai aparecer aí na tela não se esqueçam também de deixar seu like pra ajudar a divulgar o vídeo aqui na plataforma e é isso gente cansei beijo tchau 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 tchau